Esteban Ocon é um caso claro de raro talento que demorou para aparecer de vez na Fórmula 1. Extremamente promissor desde sempre, chegou a bater Max Verstappen na Fórmula 3 europeia, foi campeão também da GP3 e andou forte na Força Índia. Só que a família Estrou comprou o time, Esteban saiu do grid e quando voltou, depois de ano parado, voltou bem abaixo na Renault. Aí veio 2021, com vitória brilhante na Hungria e atuações muito mais consistentes ao lado de Fernando Alonso e, finalmente, o francês parece ter voltado ao rumo. É o tema do vídeo de hoje. Muito bem, eu sou o Vitor Martins e estou com Ana Paula Cervera e Gabriel Curti para falar desse espetáculo de homem. Um homem que foi daft punk um dia em 2021, venceu o corrida e tudo mais. Esteban Ocon, sempre torci, nunca desisti dele. Ana Paula Cervera, se a Alpine vier em 2022 com força, nós podemos pensar no rapaz, inimigo de Verstappen, como um dos favoritos a alguma coisa maior na carreira, tudo bem? Oi, Vi, tudo bem? Oi, Gá, Rodrigo Berton que está aí na produção e um oi a todo mundo que também está nos assistindo. Olha, eu acho que pela consistência que ele teve, a maior consistência que ele teve, o trabalho de equipe que ele teve com o Fernando Alonso, que foi algo que ele enfatizou muito, gostou muito de ter essa experiência com o Alonso, essa vitória que foi determinante para ele, eu acho que conseguir aspirar a coisas melhores na Fórmula 1, eu acho que ele pode pensar em lutar por, talvez, lugares mais altos. Aí vai depender muito de como a Alpine vai chegar, lógico, em 2022, tem muito a melhorar, mas eu lembro até do Fernando Alonso, depois do GP de Abu Dhabi, falando no rádio, em que ele disse que foi um aquecimento, esse ano de 2021 foi um aquecimento para 2022. Eu acho assim que se eles tiverem um bom desenvolvimento do carro, algo mais bem preparado para 2022, começarem bem o ano de 2022, acho que eles podem almejar melhores posições também. Lembro que no final do ano, até houve uma revelação, Gabriel, que a Alpine não entendeu 100% o carro de 2021, né? Espero que entendam melhor como é 2022. Apoio da montadora tem dinheiro, tem um piloto talentoso e experiente como o Alonso tem, e um resgatado como o Ocon, que venceu ao longo do ano, ajudou o Alonso a ter o seu pódio no GP do Catar, quase teve o pódio na Arábia Saudita, O Ocon está ali, não é mais aquele piloto que pareceu jogado ao relento. Oi, Vi, Ana, Bertão aí nos bastidores, todos os amigos que estão ligados em mais um vídeo do Grande Prêmio. É isso, acho que a Alpine de 2021, se não serviu para tanta coisa assim, serviu para resgatar a confiança do Ocon. Eu defendi algumas vezes durante a temporada que, para mim, a Alpine talvez fosse uma decepção ainda maior do que a Aston Martin, porque eu realmente não consigo entender como que uma fabricante, que é uma equipe também, com tanto aporte financeiro, com tanta gente teoricamente competente cuidando do projeto, com um país por trás do projeto, porque a Alpine é praticamente a França na Fórmula 1, como ela demora tanto para engrenar. Então são várias temporadas em que ela começa lenta, quando chamava Renault ainda, começa lenta e ia desenvolvendo durante o ano. Esse ano eles não chegaram a desenvolver durante o ano. Eles começaram ali mais ou menos, e de fato parece que aquele projeto ser muito ousado, ter sido muito ousado em relação aos outros carros, não se pagou. Em nenhum momento a Alpine realmente teve um carro extremamente competitivo. Foi uma equipe que era uma boa equipe na sexta-feira, e a partir do sábado ela ia caindo. Quase todo fim de semana foi assim. E por isso que eu olho para as temporadas do Alonso e do Ocon com ótimos olhos. Eu acho que eles terem colocado a Alpine aí na quinta colocação, a despeito de uma temporada brilhante do Gasly, eles terem conseguido bater o Gasly, que praticamente só ele pontuou na Alfa Tauri, já é um resultado importante para o Alonso e para o Ocon. O Alonso é um cara fora de série, é um dos pilotos mais talentosos que a Fórmula 1 já viu, e o Ocon esteve no nível dele quase o ano inteiro. Eles empataram em classificações, que ok, talvez seja o calcanhar de Aquiles Alonso na carreira, mas eles empataram em classificações. O Ocon teve a vitória do time, que foi na Hungria, e sim, o Bottas ajudou muito com aquele strike, a Mercedes ajudou quando o Hamilton larga sozinho no grid, mas o Ocon fez uma corrida bárbara, a corrida do Ocon beirou a perfeição. E como você lembrou, esse quase pódio na Arábia Saudita, a defesa que ele fez contra o Pérez também no Catar, o que ele fez em São Paulo também, quando ele quase conseguiu segurar o Gasly, enfim, a reta final de temporada do Ocon mostrou que a vitória na Hungria não foi de graça. Então, por mais que ele realmente tenha começado o ano mais ou menos, eu acho que ainda é um impacto daquele segundo lugar que ele teve em Sakiro no ano passado. A temporada do ano passado foi muito ruim, mas aquele pódio no final virou a chave para o Ocon ganhar a confiança que ele precisava. Ele é um cara que no dia dele é muito difícil de ser superado. Anny e Gabriel, nós vemos uma série de jovens hoje na Fórmula 1 com muito talento. O Verstappen está aí para provar isso. Mas temos Verstappen, temos Norris, temos Russell, temos Sainz, ainda que um pouquinho mais velho, mas está ali no meio. Temos Leclerc, temos outros pilotos. Onde é que nós colocamos o Ocon nesse balaio? Onde é que você consegue encaixar numa ordem de talento, por exemplo, que começa com o Verstappen? Como é que a gente pode colocar o Ocon nessa lista? Olha, pensando nos nomes que você falou, eu acho que abaixo do... Eu acho que ele é bem mais talentoso, por exemplo, que o Stroll. Muito mais talentoso que o Stroll. Não acho ele mais talentoso que o Sainz. Então, eu acho que eu colocaria ele abaixo do Sainz. Aí seria, acho que, Verstappen. Fico em dúvida entre Gasly e Norris, mas Verstappen. Vou colocar o Norris, Gasly, Leclerc, Sainz. Acho que eu não estou esquecendo ninguém, aí eu colocaria o Ocon. Eu acho ele muito talentoso, eu acho que ele provou nessa temporada que ele realmente consegue ter uma consistência igual o Gaben lembrou, mesmo com o carro que... Eles tiveram muitas dificuldades com esse carro, apostaram muito no carro e o carro nunca conseguiu chegar lá. Então, ele conseguiu provar que ele pode apresentar bons resultados e que eu acho que foi uma boa opção para a Renault, para a Alpine, resgatar ele e trazer ele já para 2020, que não foi uma temporada boa, e ele provar que ele pode ter bons resultados em 2021. Na sua lista não pegou o top 5. E na sua, Gabriel? Eu acho que a minha lista é bem parecida com a da Ana. A gente até chegou a falar no último Paddock GP ao vivo da temporada, que enxergava o Verstappen numa prateleira isolada nessa nova geração, e é o que eu realmente acho. E aí, uma segunda prateleira, que é de pilotos que eu vejo com potencial alto de campeões do mundo com o carro certo. E aí eu coloco o Gasly, o Leclerc, o Norris e o Sainz. E eu acho que o Ocon puxa a terceira prateleira, que é um cara que pode ser campeão do mundo com as condições certas, mas que eu acho que no talento bruto ele fica um pouquinho abaixo desses caras aí de cima. Mas eu coloco, por exemplo, o Ocon no mesmo nível do Russell. E hoje eu acho que o Ocon já mostrou mais do que o Russell. Eu acho que o Russell tem teto para ser um grande piloto, mas não via muita diferença entre eles na categoria de base, sempre achei o Ocon mega talentoso também. E acho que na Fórmula 1 até hoje o Ocon já mostrou mais coisa do que o Russell. Então nessa terceira prateleira seria realmente Ocon e Russell, com o Ocon em vantagem ainda. Só para pegar, Ana, Ocon ou Russell? Eu acho que eu vou nadugar também. Eu acho que o Ocon ele apresentou mais que o Russell por diferentes motivos, mas apresentou mais que o Russell. Mas eles são um nível bem páreo para mim, assim. Eu acho que o Russell vai mostrar muito esse ano de 2022, assim como o Ocon também, com, esperemos, uma alpine melhorada. O que esperamos de Esteban Ocon ao lado de Alonso, mais uma vez, com essa alpine que usou 2021 como um aquecimento, um warm-up? Coloque aqui nos comentários nossos, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber aí no sininho, quando tem novo vídeo. E, claro, dê o seu like nesse vídeo e o compartilhe. Beijo, Ana. Beijo, Gabriel. Beijo a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Até a próxima. Tchau.